Bebe, queria só que você desse uma mensagem para o time do Vivo Franca, para o elenco que você teve a oportunidade de fazer parte durante seis meses. Eu não tinha a oportunidade de falar com eles ainda, acho que eles todos ficaram meio perdidos, acharam que era uma coisa e outra, e infelizmente eu queria agradecer ao grupo, por causa de tudo que eu passei com eles esses seis meses aí, o Pena foi um cara que sempre me ajudou no começo e quando me ajuda para vir para a Franca, foi um cara que sempre foi positivo comigo aí, o Elinho, o Márcio mesmo, o Drude, o Ricardo, os jogadores juvenis que sempre me dão apoio moral aí, quando receberam aqui, o técnico, os técnicos, acho que até mesmo o Tadei, que também se machucou aí, que foi sempre gente boa comigo, e é uma decisão meio difícil para mim tomar, foi difícil me tomar mesmo, meu corpo não consigo responder legal, estou precisando dar uma afastada mesmo, minha cabeça não está legal, estou estressado com o esporte um pouco, com o basquete em geral, acho que foi muitos anos isso aí em cima de mim, agradeço a oportunidade, vou estar torcendo por vocês, tive que tomar uma decisão difícil na minha carreira, cedo ainda, e pretendo ficar aqui em Franca, pretendo voltar o grupo ano que vem, e torço muito por vocês, não quero prejudicar vocês, por isso que eu não fiquei no time, para não ter nenhum conflito, eu ficar um tempo afastado e eu ter que voltar no time quando o time tiver tudo clicado, eu acho que eu tive que incidir meu contrato por isso mesmo, porque pensando no lado do time, que a gente pode dar tempo de contratar um outro pivô para poder ajudar vocês, e agradecer a todos a oportunidade de conhecer a cada um, e obrigado mesmo, desculpa qualquer coisa, desculpa as cotoveladas, desculpa os bloqueios no meio do treino, e estamos juntos aí, vou estar torcendo por vocês sempre, e conto com vocês aí, futuramente a gente poder jogar junto aqui mesmo em Franca, e se não puder jogar em Franca, em outro lugar, mas torço por vocês aí, fundo do coração mesmo, meu corpo não consegue hoje, mas fico devendo aí uma para vocês aí, para a próxima temporada, obrigado mesmo, fundo do coração, valeu!